61 milhões entrando nos cofres do nosso Tricolor, Diego Costa Renova com São Paulo, despedida de Hernandes. Muito prazer, meu nome é Rafael, pra você que não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo. Já peço pra você aproveitar, aperta esse botãozinho vermelho de se inscrever, dá essa força aí pro canal, já estamos há um ano aí na batalha, temos live de pré-jogo, então já aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos e das lives, né, não perca. E se você quer fazer parte da live como convidado, fazer junto comigo, ao vivo, trocando aquela resenha sobre o nosso Tricolor, já bota aí nos comentários, deixa o seu número de WhatsApp, que eu coloco você lá no grupo de quem sempre faz parte da live conosco, né, como convidado. Então aqui tem espaço pra vocês todos. Então seja bem-vindo, ajuda o canal e tamo junto, ajuda o canal aí, né, a melhorar cada vez mais, né, vocês que ajudam a tocar o canal. Então, já vamos pras notícias, já deixa aquele like, que aqui não tem rolaceiro, é bem rapidinho. Então ajuda o canal já assistindo o vídeo até o final. São Paulo já alinhavou tudo para renovar com o Diego Costa, né, que eu já vinha trazendo, né. Então nessa terça-feira o contrato vai ser assinado até o final de 2024, né, e vai ser anunciado, né. Então o Diego Costa vai ficar no São Paulo até 2024, que aqui é assim, é paibum, é rapidinho, né, que a gente já vinha trazendo. Então já deixa aquele like. Já vamos lá, então, São Paulo, São Paulo tem 61 milhões de reais para receber de mecanismo de solidariedade. Então, e nesse dinheiro, o que chama mais atenção é do Brenner, tá. O São Paulo ainda tem 40 milhões para receber do Brenner, né, que ainda não pagaram, que já era para ter pago, tá. Então o São Paulo tem dinheiro a receber aí, e além do Paulinho Boia, que tem 8 milhões, também do Paulinho Boia, e ainda tem dinheiro para receber desde o Lucas Moura, né, que foi para o Tottenham. O São Paulo ainda não recebeu o dinheiro do mecanismo, ainda do Lucas, né. Daqui a pouco termina o contrato do Lucas, eles ainda não pagaram, né. Já está na hora aí, né. Então o São Paulo já está vendo tudo isso aí para receber esses montantes de dinheiro, que isso vai ajudar muito, né. Praticamente já alivia demais as contas do nosso Tricolor, e quem sabe, não é resposta com jogadores, bom, né. Não adianta também jogar dinheiro para trazer jogador horrível. Deixa a opinião de vocês aí sobre essas notícias, né, que é muito importante. E aquele like e se inscreve, que isso ajuda demais, né. Vamos lá então, Hernandes, despedida de Hernandes nessa segunda-feira no restaurante do Morumbi, tá. No dia do jogo mesmo aí do Clássico São Paulo e Santos. Então nessa segunda-feira, Hernandes oficialmente não é mais jogador de futebol. Né, uma despedida aí do Profeta, com 330 jogos para o nosso Tricolor, 56 gols, né. Ficou na história, né. Um dos atletas que mais jogou na era 2000, no século XXI, né. Que mais jogos teve. Então o Hernandes aí, né, deixou o legado dele. Muito querido por nós torcedor. E que ele seja feliz nesse novo planejamento da vida dele, né. No novo segmento dele aí. E que vai ter o descanso dele, tocar a vida dele como ele quer agora, né. Já fez a parte dele. Boa sorte, Hernandes. E o que nós tínhamos para hoje está aí. Aquele forte abraço. Tamo junto. É nóis, Tricolor. Se amanhã tiver notícia bombástica, a gente já vem com o vídeo. Então por isso que é bom você estar com a sinequinha apertada. Se não, se vemos nessa segunda-feira na live de pré-jogo, né. Então tamo junto. É nóis. Salve, salve. Tricolor. Vamos para cima. Tricolor. Obrigado.